Olá gente, Latin Music Video Festival, a LAMF, estamos aqui muito felizes, muito contentes por estar com o nosso grande Roberto Menescal, nossa grande inspiração aqui, estamos falando de um dos maiores músicos de toda a história da música popular, não apenas do Brasil, porque movimentos como a Bossa Nova são transversais na cultura mundial, então temos aqui um dos principais responsáveis pela criação e fundamentalmente pelo desenvolvimento da Bossa Nova, porque a gente sabe que qualquer movimento que se preze, que fique realmente para a história, ele depende de um desenvolvimento muito grande e aqui o Roberto Menescal é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento desse movimento enorme musical, que transcendeu o Brasil e se tornou um movimento mundial, que é a Bossa Nova. Então, com essa honra incomensurável que é estar aqui presente do seu lado, eu posso falar que sou seu fã desde criança, que é a pura verdade, você inspirou não só a mim, assim como toda geração após a sua, todas as gerações após a sua, de guitarristas, de compositores, de músicos, pelo seu bom gosto harmônico, a criatividade, a sensibilidade de compor, de tratar a música e também de tratar os músicos. Então, eu queria começar isso aqui justamente ressaltando esse lado humano, essa sua, porque antes de sermos músicos, somos pessoas e a forma como você toca o coração do seu público é uma forma muito especial, por isso é que a sua música dura para sempre, e vem sempre conquistando essas novas gerações. E eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua trajetória, sobre os artistas que você foi ajudando a colocar dentro da Bossa Nova, que você foi sempre sendo você, e mostrando e orgulhando o Brasil e o mundo afora. Bom, bacana. Primeiro, é um prazer, eu sabia que tinha um fã, não sabia quem era, agora eu já sei, é ele. Ok. Cara, eu não sei, quer dizer, eu não tenho um início, entende? Eu tinha assim, gostando de música, comecei a tocar um pianinho, mas não vi que não era muito meu negócio, não. Até que com 17 anos eu passava nas férias em Vitória, eu sou capixaba, e ia todas as férias para lá, e chegava dois caras do Rio com a mochila e o violão. Olha, eu vi falar que tinha praias lindas e mulheres lindas também aqui, e a gente veio. Aí eu vi o violão deles e fiquei louco, né? Falei, é isso que eu quero. Mas já com 17 anos, né? E voltei para o Rio, eu era namoradinho da Nara Leão, né? E eu voltei para o Rio e falei, Nara, eu cheguei agora de Cabo Frio, que eu estou tocando violão. Ela falou, eu cheguei agora também lá de Cabo, no lugar de São Paulo, que ela foi passar as férias, e estou tocando violão também. Campo Jordão, será? Campo Jordão. Aí, cara, todo dia era violão para lá, violão para cá, violão para lá. E aí você traz mais um, enquanto o Carlinhos Lira no colégio, trago, né? E Baden, e foi fazendo um grupinho que fala assim, a gente está se interessando por uma música um pouco diferente do que se toca. E foi assim que todo mundo, ninguém pensou em que estamos fazendo Vossa Nova, né? A gente só falava assim, a gente está fazendo um samba mais moderno um pouco, né? Do que os outros. E, cara, um dia a gente foi, tinha uma cantora amiga nossa, Silvia Telles, que é da mesma idade, mas ela já é profissional, já era, né? E um dia ela falou assim, vem cá, vocês não querem apresentar umas músicas dessas no meu show, lá na Hebraica, num clube hebraico? Por tudo que a gente quer, né? Aí fomos lá, quando chegamos estava escrito assim, hoje, Silvia Telles e um grupo Vossa Nova. Mas eu achei que era o grupo que ia tocar com ela, né? Aí perguntei, vem cá, esse grupo não vai ficar chateado de repente a gente entrar? Ela falou, não, é que eu não sabia o nome de vocês. E falei, olha, é um grupo Vossa Nova, tem problema? Aí o Bosco do meu parceiro falou, é nosso, esse nome é nosso, né? E saiu dali brincando. Ele falou, Bolsonaro, foi Bolsonaro, e acabou sendo o título assim. E daí eu ainda falei, um ano depois que a gente estava tocando já umas músicas nossas sendo gravadas, eu falei, Ronaldo, puxa, durou um ano já essa coisa, hein? Se durar mais um, vai ser bom demais, né? E no terceiro ano, ó, já durou mais dois. E até hoje a gente está falando assim, tem 60, mas se eu ganhar mais um, vai ser bom. Eu também, cara, na vida, cara. É, eu acho que vai durar para sempre, justamente por isso, né? Todo o movimento verdadeiro, ele começa do coração de quem sonha esse movimento e divide esse movimento com os seus amigos e acaba se transcendendo para todas as outras pessoas, né? Então nós estamos aqui com essa aula maravilhosa desse homenageado aqui, grandíssimo, que é o grande Roberto Menescal, para a honra de todos nós. Ele é uma pessoa simples, como vocês estão vendo, e essa simplicidade é justamente aquilo que mais cativa em todos os seus fãs. Roberto, o Ronaldo Bosco, ele que é seu parceiro, que foi marido da Ligegina, né? Foi uma das pessoas que mais compôs com você, né? É, a gente tem muito mais que é junto. E quando vocês compõem, como é que é o processo que vocês têm? Quem faz a letra, quem faz a... Normalmente, eu falo com o Ronaldo, se você quiser faz uma letra, eu ponho a música em cima, ele fala, Alberto, você tem sete notas, eu tenho trinta e poucas letras, faz a música, que é mais difícil, e eu ponho a letra em cima. Então, 99%, eu fiz as músicas e o Ronaldo botou a letra em cima. Esse é o nosso processo. Maravilha. E os outros parceiros que você foi encontrando dentro desse mundo, como é que eles se encaixam? Como é que chega a Nara Leão fazendo todo aquele violão, aquela harmonia, aquela coisa diferente, né? Que a gente não via. Porque se via naquela época mulheres como a Elisete Cardoso, como aquela coisa do cantar muito para fora, daquela coisa muito expressiva. Aí, de repente, chega a Nara Leão intimista, assim, com aquele jeito meio tímido, meio introvertido até, né? Tocando, mas só com uma graciosidade, como trouxe um perfume diferente para a bossa, né? Trouxe, no fundo, para a música brasileira, né? Trouxe uma riqueza diferente, que é uma informação diferente daquela coisa intimista. De onde é que isso surge? Isso surge muito com influência sua, né? Muito com aquelas harmonias. Eu acho que foi isso o encontro da gente. E a Nara falou assim, eu não quero ser profissional nunca, né? Eu quero aprender as músicas de vocês e escrever aqui, porque ela escrevia rápido. Então, ela era meio gravadora da gente, né? Mas ali, de repente, foi sendo lançado um estilo de cantora, né? A Nara, que é com violão de... Diz que eu fui por aí com violão de baixo do braço. Aí a Wanda Sá veio com violão também. Aí veio a Joyce também, né? Essas mulheres trouxeram um novo estilo. Porque as mulheres tocavam... Pelo menos aquelas meninas da época, do começo da Bossa Nova, tocavam muito acordeon, né? As mães... Eu tocando piano e acordeon. Mas eu namorei uma menina que tocava acordeon e me chamou para o concerto que elas iam fazer no Copacabana Palace. Aí cheguei lá, eram umas 30 meninas, né? Com acordeon e vestido, negócio de vestido de baile. Eu digo, o que é isso, né? Aí quando eu... Nossa Mãe Impossível. Com essa música, Nossa Mãe Impossível. Era uma coisa horrorosa. E daí em diante, elas começaram a gostar do violão. Porque aí com aquela batidinha da Bossa Nova, o instrumento mais leve, né? Mais fortale. E o acordeon era incômodo para a mulher. Apertava o peito, né? Aquela coisa pesada. E aí o violão começou, né? E a gente, que saiu na frente um pouco, começamos a ensinar. Dá aula de violão para as meninas? Não sabia quase nada, mas dava para ensinar aquelas coisinhas. E era legal. Olha, pega o violão por aqui. A gente... O jeito aqui, né? Elas adoravam a gente também. Muito importante. Principalmente, né? Todo mundo, né? Vem cá, e viram os caras. Dá para a gente também aprender violão? Ih, está cheio. Está cheio? Já não está. Está cheio de mulher ainda. Mas mesmo assim, quer dizer, depois a escola foi ficando mais profissional, aí veio Marcos Vale, veio Edu Lobo, veio uma série de pessoas que vieram começar ali com a gente. E aí, ó, vem vindo, vem vindo, e vamos fazendo música juntos. Aí a turma da Bossa Nova cresceu. É isso. E é justamente esse ponto que eu gosto de frisar, que essa sua importância acaba sendo o elo, né? Que permitiu que tudo isso se ligasse, né? E que permitiu que tudo isso se tornasse realidade e tivesse chegado até onde chegou hoje, né? E hoje você sendo o grande homenageado dessa primeira edição do LAMV, como é que você está se sentindo? Como é que isso está sendo para você? Como é que você está recebendo essa homenagem, esse carinho das pessoas? É, eu acho que... Primeiro, é uma surpresa para mim, né? De repente vai ter um prêmio homenageando você, de quê, né? Eu não sabia, nem sei direito até agora, né? Que eles falavam, olha, vai ter... Aí hoje mandaram a foto do prêmio bonito, né? E estão me trazendo aí, né? E tem essas surpresas que... Na verdade, é um prêmio pelas coisas que você vai fazer na vida, né? Mas para mim é muito surpresa tudo isso, sabe? Sempre é. Eu não saio buscando um prêmio, né? Porque acho que... Se a pessoa quiser me dar um prêmio, dá. Mas eu acho que... Só isso, quer dizer, um ganho que você tem por algumas coisas que você fez na vida, né? E eu nunca... Eu não tinha noção que eu era um... Meio aglutinador dessa coisa, né? Até que um dia o André Midani, que foi um cara muito importante na indústria da música, me... Eu tocava com a Elis Regina, aí ele... Eu falei... André, eu estou... Eu estou largando a Elis. Ele falou... Por quê, cara? Ele falou... E por que está muito... Meio dupla, assim, sabe? Eu acho que é ruim para a Elis, né? Aí eu conversei, ele falou... E ele era o presidente da companhia gravadora dela. Rapaz, mas você quebra um gato, você já traz tudo certinho da Elis. Elis é uma pimentinha, né? Eu falei... Mas, André, eu já resolvi, né? E já conversei com ela. Está tudo certo. Ele falou... Está certa. Então, eu quero você na gravadora. Eu falei... Para quê? Eu quero um diretor... Vou te preparar para ser um diretor artístico. Então, isso mudou minha vida. Eu falei... Mas por que você vem que é lá? Ele falou... Porque desde que eu te conheci, você é meio... Espera aí, gente. Vamos fazer... Não, não. Não discute, não. Vamos fazer assim. Sabe? Eu meio que ajeito as coisas. Hoje, não. A crise ajeitou tudo aqui. Mas eu sou meio, sabe? Exato. Não sou de ontem. Espera aí. Vamos fazer isso. Então, André... E eu acabei passando 15 anos sem tocar. Não tinha nem violão mais. Até que, com a doença da Nara, eu resolvi passar os últimos tempos dela, em conjunto, e sair da gravadora. Graças a Deus. Eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa para a Nara, e quando ela faleceu, eu pensei... Não, Nara que me fez uma coisa, me trouxe para a música, né? Que maravilha. Eu não tinha percebido isso. Vou aproveitar esse gancho para perguntar exatamente isso. Como é que... E o que você já respondeu, como é que é a sua entrada na gravadora, na Poligrã, isso? Poligrã. Na Poligrã, como diretor musical, diretor artístico, e isso permitiu que você fosse transversal a uma quantidade de estilos que faz com que você não possa ser veiculado apenas ao movimento da bossa, mas sim à música brasileira como um todo. Porque houve muita gente que foi gravado por você, dirigido por você, não é? Então você acabou fazendo parte de uma grande... da maioria, né? Dos grandes trabalhos musicais. Sorte, né? Eu acho que tem uma sorte na vida também, que você tem que aproveitar. Eu entrei num momento, acho, do grande crescimento da MPB, né? Mais do que a Bossa Nova, MPB, né? Os baianos que nós contratamos. É uma deixa sua. Não, não duro mesmo. Você viu... é só ver os dados. O mercado crescia 10% ao ano. Hoje, diminui 10%. Então eu estava ali na hora certa, né? Eu sempre tive um pouco na hora certa. Eu acho que isso foi uma revolução musical que aconteceu, né? Foi. E a revolução musical, ela vem quando se está, assim, no pico de uma deficiência criativa que vai acontecendo, tá? E todo mundo fazendo as mesmas coisas. Acaba acontecendo aquelas modas uniformes, né? Que o artista está todo uniformizado, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Não tem dúvida. Até que de repente chega algum grupo puxado por alguém que tem uma ideia nova, traz uma coisa nova e isso revoluciona todo o mercado à volta e permite que a criatividade vá crescendo. Isso acaba por... Eu vou fazer uma previsão aqui, tá? Fazer uma previsão para ficar gravada essa previsão. Ano que vem, ano que vem, a gente vai começar a pressentir que uma nova coisa está entrando. Não pergunta qual é que eu não sei, mas várias coisas me provaram que ano que vem, como todos os séculos, todo o século, ano 20, 21, 22, é onde começa o modelo do que vai ser o século. Como o século passado, teve lá o encontro dos grandes escritores e artistas e músicos, né? Uma revolução cultural, que foi ali no ano 20, 21, né? E daí em diante, ah, vai ser isso. Então, acho que ano que vem a gente vai... Olha, gente, vai ser isso e acabou. Pode botar aí que me cobre. Maravilha, vamos cobrar. E vamos cobrar que você está fazendo, trazendo, fazendo a futurologia, né? E, além de tudo, sempre ensinando com o sujeito. Não, foram mudando os dados, né? Inclusive, tem um livro chamado História dos Séculos, que mostra. Um é a revolução da pintura, outro da escultura, outro da música, outro da literatura. Todos os seres começam ali no ano 20. É uma maravilha. Então... Não vai falhar esse ano. Não vai falhar, com certeza. Com certeza, nessa próxima década, grandes coisas vão acontecer. E vai acontecer que você vai continuar inspirando a todos nós, com a sua maravilhosa música. E com essa aula que você nos deu agora. Não tem pressa nenhuma. Com certeza. E com essa maravilhosa aula que você nos deu aqui, de simpatia, de humildade, de passar os ensinamentos, assim, de uma forma leve, de uma forma didática. Eu digo isso porque sou um grande fã, como um músico que sou, sempre escutei o seu trabalho. E pra mim é uma grande honra, não canso de falar isso, uma grande honra estar aqui com você. E agradecer o fato de você ter aceito tocar uma música comigo, que vai ficar pro resto da minha vida. Isso vai avancar. Eu já posso falar, já posso morrer. Toquei com o Benescal, toquei com o Mestre dos Mestres. Imagina, cara. Maravilha. Vamos tocar? Muito obrigado. Vamos tocar, vamos fazer música. Vamos fazer barulho. Pode fazer música? Sim. Dia de luz, festa do sol, e um barquinho a deslizar, o macio azul do mar. Tudo é verão e amor se faz, um barquinho pelo mar, que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção, vai saindo desse mar e o sol. Beijo ao bar, que luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho ao coração, deslizando na canção. Tudo se faz, tudo se faz, uma calma de verão e então. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Vamos lá. Música 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 Um abraço a todos, muita luz. Música 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 Música